Minecraft Origins é oficialmente o primeiro episódio que a gente está na versão oficial do Minecraft 1.16 Eu tô gravando esse vídeo no dia que foi lançada a versão, mas pra gente não tem muita novidade né galera Porque a gente foi explorando basicamente tudo que traz de novo nessa versão do Minecraft Ao longo das snapshots que foram sendo lançadas, então não tem nenhuma novidade pra mostrar pra vocês não Vocês já viram tudo ó, pode ser que tenha mudado alguma coisa nos Advancements Não ó, tá vendo, até as conquistas a gente conseguiu mesmo e tal A gente até hoje não fez essa da Lord Stone né, que eu preciso conseguir ela uma hora Porque é difícil conseguir esse trem aqui mano, o Anche Debris, o Anche Debris é muito difícil né Mas, tipo assim, de boa, nada demais ó, como vocês podem ver aí Nada alterado, nenhuma novidade dentro que eu já mostrei pra vocês e... Mentira que isso aqui resetou Ah não mano, ah não mano, eu conseguia fazer o rol de Netherriper Ah não mano, não, pare aí, pode engarrar mais não galera De novo, de novo, é a segunda vez que reseta essa porcaria desse Army Porque quem reseta? E o outro reseta só... Ah não mano, não, 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 mentira Foi mal galera, talvez eu tenha me exaltado um pouco, ei, desculpa o cambá de animal Foi mal aí galera, foi mal, foi mal Eu, eu, eu exagerei Mas por falar aí animal galera, o que a gente ia fazer no Minecraft Origins de hoje? Bom, nós temos aqui um zoológico dentro da nossa casa Nós temos um cavalo, nós temos um lobo Nós temos um porco mutante do capiroto Nossa hora parecida E aqui fora nós também temos vários outros animais que a gente foi conseguindo ao longo da nossa jornada no Minecraft Origins Até mesmo um roglin Com muita dificuldade a gente conseguiu trazer aqui pra esse mundo Só que tem um mob que existe há muito tempo aqui no Minecraft Desde a 1.12 se eu não me engano Que a gente não tem ele aqui Que são lá mais ou menos que os papagaios Pois é galera, nós não temos papagaio aqui Aí eu pensei na gente ir atrás hoje de papagaios Vai dar certo o bagulho? Eu não sei, eu não faço a menor ideia Vamos torcer pra que dê? Vamos torcer demais mano Mas por que eu não tenho papagaio aqui até hoje galera? Pelo mesmo motivo do panda Nessa seed, jungles são muito distantes Então eu acabei ficando meio que com preguiça de atraso Então eu vou tentar hoje Vou tentar Vamos ver se vai dar certo Depois a gente pode inclusive fazer uma gaiola Uma gaiola gigante assim no reino Pra elas que eu acho que ficaria muito da hora Então dê seu like que hoje é dia de papagaio Isso não fez o menor sentido Tudo errado Mas antes disso galera Deixa eu aproveitar e vir aqui na nossa farm de vaca Porque eu ainda não fiz a construção Em volta dela Porque eu não tenho o número de vacas que eu quero ainda Na verdade falta muito Eu tô bem devagar aqui com a multiplicação das vaquinhas Mas Aí ó Já cada vez vai tendo mais Tá ligado? Eu não sei se eu consegui Cruzar todas elas Ainda tem mais algumas pra pular Pula rapaziada Pula e faça o amor pra mim Porque o filho de vocês vai ter um destino Vai vir pro estômago do papai, tá ligado? Cagado de fome Mas antes da gente ir também galera Tô precisando de... Nossa, tá lotado de sugar cane Aí eu tô precisando de fazer uns foguetes, tá ligado? Porque eu tô zerado Embora eu não sei se eu vou precisar tanto utilizar eles agora Eu vou explicar pra vocês quando a gente for para a jungle Mas calma ó Vamos lá Vamos fazer primeiramente então uns foguetinhos aqui Pra gente poder estar preparado Caso seja necessário né Como eu falei eu não sei se eu vou precisar de fato Mas é, se precisar Tá na mão aqui ó Beleza Pega aqui Show de bola Mais de um pack Maravilha Vamos depositar os papéis aqui Vamos depositar aqui umas canas de açúcar também Vamos lembrar a conta Show de bola Aí olha só Vou pegar o obsidiano Porque como vocês devem imaginar Eu vou pelo nether É muito mais fácil É oito vezes mais fácil E a gente vai precisar de semente Pra poder adestrar os papagaios E eu tô sem semente nenhuma Mas tudo bem Sem problema não A gente consegue ir lá na jungle mesmo né Se tem um item que é fácil É semente de trigo Beleza galera Aí como que eu vou fazer pra ir pra jungle Eu utilizei aquele site Maniatas Que eu já usei várias vezes durante a série Basicamente você põe o seu level det O arquivo level det do seu mapa Ou você coloca A sua sede E aí ele te mostra todos os biomas Todo o mapa do seu mundo E eu descobri galera Olha que da hora Se eu for justamente em linha reta Pelo oeste O oeste é a versão É o oposto daqui Pera calma Aqui é onde a gente foi pra Atrás dos hoglins Então É o lado oposto É pra cá Se a gente vir pra cá Em linha reta A gente A gente consegue chegar Numa jungle Tá As coordenadas aqui no Nether Vão ser menos Vão ser menos 462 E menos 62 Aí eu falei pra vocês Que Eu pretendia Eu poderia Utilizar o foguete Pra chegar mais rápido Só que Se eu for Meio que Fazendo um caminho Pode ser mais fácil Pra eu poder voltar Com os papagaio Tá ligado Pode ser mais útil Então Eu inclusive Vou pegar aqui Umas netherrack Por mais que seja Um sacrifício maior Vai levar mais tempo Mas Vai valer a pena E acredita em mim galera Não é tão longe não A gente não precisa Se movimentar tanto Assim não Ah que maravilha Eu adoro fazer Essas pontes Que eu tô a 3 mil Média altura Ah vai dar bom demais Isso aqui Você vai morrer Eu sou meio burro né galera Eu fiz todo esse caminho Aqui Toda essa ponte Mas se vocês parar Pra pensar O papagaio Ele de certa forma Teleporta até você O que faria Estaria pra caramba A viagem Mas tudo bem Tudo bem Esses caminhos aqui Também podem acabar ajudando Tá ligado Então não vamos Opa É aqui tá difícil Ainda tô com muito pouco bloco Não vamos desdenhar Desse caminhozinho Que eu fiz aqui não Porque ele realmente Pode ser útil Na nossa volta Tá ligado Vamos deixando Essas paradas aqui Vamos pegando mais Netherrack Pra poder ir marcando Pra gente também Não ter perigo De se perder E depois chegar Opa Onde raio tá o meu portal Que eu não faço a menor ideia Ó Eu acho que se eu fizer Um portal bem aqui Onde tá marcado Eu consigo chegar Numa jungle Galera Então a gente vem aqui Põe aqui Vamos torcer pra dar certo Mano Tomara que eu tenha acertado aqui É mais ou menos aqui mesmo Galera A gente vem Põe aqui Xablau Beleza Vamos teleportar E torcer E torcer pra gente Chegar numa jungle Ah Jungle 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 Chegamos Deu certo Beleza Ô porco Toma conta aí Do meu portal Fazendo favor Eu vou atrás Dos papagaio Beleza galera Tô felizão Agora A gente precisa achar Primeiramente Umas sementes Para adestrá-los E galera É claro que vocês Que vão dar o nome Pros papagaio Tá Mas vamos ver Quais que a gente Vai conseguir pegar E quantos deles Porque eu não sei Se é uma boa ideia Levar vários de uma vez Vocês acham que é? Não sei Ei Você é um papagaio? Capivara Olá amiguinho Venha para o papai Não, não, não Aceita essa semente Aceita essa semente Que eu te amo Beleza Galera Conseguimos o nosso Primeiro papagaio Agora Nós temos que testar Essa bodega velha Calma Ó Ele tá sentado Tá mexendo Eu preciso ver Se ele teleporta Se ele teleportar Ia ser bom demais Ó Então eu vou correr rápido aqui Vamos ver Ó Ele tá vindo voando Ó galera Tudo certo Dá pra trazer ele numa boa Porque o fato dele voar É muito bom Isso pode ajudar demais Tá ligado? Só que eu fico com medo De perder ele Eu vou fazer o seguinte Eu vou voar Pra ali Pra frente Com o foguete mesmo Ah ele tá Meu Deus Ele tá no meu ombro Que gracinha Olha aí galera Uh Brinquei aí Tá vendo? Se eu pulei Ele saiu Tá ligado? Isso que é problema Calma Mas o seguinte Testes Pousa aqui Ah mano Isso aí papagaio do caramba Assim que vai dar certo Você vai lá pra casa Mas calma A gente precisa galera Encontrar outros papagaios Será que a gente consegue dar sorte? Ah tá anoitecendo Ai complicou Chama a polícia Galera Esse que é o que eu quero dar certo? Esse aqui é o Jazz Ghost 8 anos de Minecraft Mais de 100 episódios de Minecraft Origins pra vocês Estou full netherite encantado Com encantamentos incríveis Como Project Protection Protection 4 Blast Protection E eu vou literalmente passar a noite no buraco Mas calma, tem explicação, galera É pelo bem do papagaio Eu não quero arriscar um esquerdo Fia da mãe, soltando a flechada E matando nele, tá ligado? Então é mais seguro assim Achei um papagaio verde, galera, papagaio verde, o brasileirinho Não! Meu Deus do céu Não, 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 calma, calma, papagaio verde Aceite meu amor, meu filho E na forma de semente Mas esse papagaio é folgado, hein Pelo amor de Deus Aí, consegui Ok, galera, parada no fundo Eu tenho dois papagaio Sai daqui, dona aranha Aranha, tá de dia O que você quer vir pagar? Porque a aranha quer brigar comigo? Oxi! Tá de dia Você tá doido da cabeça? Mas beleza, galera A parada é o seguinte Nós temos dois papagaios Não vou mexer em time que tá ganhando, não Agora eu preciso dar um jeito de voltar pra casa Ok? Aí, vamos fazer o seguinte Vamos andar um pouquinho Fazer aquele mesmo teste de novo Por nossa segurança Dos nossos papagaios Vem pra cá Assim, por exemplo Tá Um tá aqui Cadê o outro? Tá aqui também Nossa, galera Eu vou com muito cuidado Eu tô falando sério Eu vou com muito cuidado Peraí, ó Parou aqui, ó Parou aqui, ó Parou aqui Calma, ó Calma Um papagaio Nossa, eu espero Eu espero do fundo Vem pra trás e vem pra trás Vem pra trás junto Tá ligado com fogo Ó, ó Ó, já chegamos O que mais deixou tudo ser absurdamente fácil E o segundo fator Mano, eles sumiram do nada Então sim, então sim Galera, chegaram Chegaram, chegaram Beleza, galera Deu tudo certo Deu tudo absurdamente certo Que eu Que eu não tô nem conseguindo acreditar Que eu tive essa sorte Será que ela A saposa vai atacar eles Ai meu Deus Ai meu Deus 3, 2, 1 Corre Não, tá seguro Tá safe, tá safe A saposinha tá tentando Sejam bem-vindos A mais Mais animal dentro de casa É tudo que eu queria Mas mais Dois bichos zoológicos Galera Temos aqui, então Mais dois animaizinhos Pouse aí, meu amigo Pra você poder ficar sentado Vai, meu filho Onde é que você tá indo, amigão? Pouse aí, isso Isso que é no meu ombro Galera Temos mais dois animais Só que Não precisam se preocupar Eles são animais Que não vão ficar aqui dentro Eu vou fazer uma gaiola Pra eles Bem da hora Acho que dá pra gente fazer Algum bem grande Que ficaria bem interessante Tá ligado? Com essa imagem linda Maravilhosa aqui Olha que legal Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Como vocês puderam ver O transporte Foi realmente muito fácil Aquela ponte que eu fiz No início lá Da nossa viagem pro Nether Nem precisou Tá ligado? Então Isso é uma vantagem Que permite com que a gente traga Os outros papagais Que estão faltando O azul claro O azul escuro E o cinza Eu acho que são todos esses As cores As cinco cores de papagaio E galera Eu convido vocês A deixar aí nos comentários Qual vai ser o nome Dos dois papagais Qual vai ser o nome Do papagaio vermelho E qual vai ser o nome Do papagaio verde Os nomes mais legais Serão batizados aqui Então já pode sentar Sugestões aí Na seção de comentários Eu ficando por aqui Galera Muito feliz de ter Trago eles aqui Pro nosso time de Zoológico Que isso aqui virou E é isso aí Eu vou ficando por aqui No vídeo Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal